Aqui ó, a mentira de um pescador que pega dois de uma vez. Tá comprovado, não é mentira, né? Mas o pior que tá comprovado. E é esse aqui, o caboclo. É nós. E não escapa, cara. Tem que ter paciência, que é o caboclo de dois também. Onde pegou?